O primeiro treino livre em Mônaco não teve surpresas. Vamos ver agora os destaques. No início, os pilotos saíram com um pneu duro e completaram até 20 voltas com o duro atrás. Depois partiram para o médio. Poucos pilotos testaram o composto macio. Os destaques vieram com Hamilton, que passou o treino todo reclamando da suspensão muito dura do carro. Isso fazia a dianteira quicar e perder a aderência. Ele quase bateu duas vezes. Leclerc quase bate no muro também, duas vezes, mas ele conseguiu segurar. O carro de Mick Schumacher quebrou e bloqueou a entrada do pitstop. Uma pequena bandeira vermelha foi acionada rapidamente. Mais alguns pilotos escapando e fritando o pneu, inclusive Verstappen, na primeira curva. E outros passando reto na famosa chicane e depois o túnel. Leclerc terminou sendo mais rápido e bem próximo dele veio Pérez, Sainz e Verstappen. A surpresa eu acho que foi Norris, Gaslindo e Ricardo. Bem rápidos também, sendo os primeiros do pelotão do meio. As Mercedes ficaram mais pra trás do meio. Bottas com sua Alfa Romeo teve problemas e completou apenas duas voltas. Lembrando que Alfa Romeo tem boas expectativas pra Mônaco, mas por enquanto nada a declarar. Em velocidade final, Leclerc é o mais veloz do top 10. A vantagem de velocidade da Red Bull em Mônaco não existe. Nos setores, as Ferraris são as mais rápidas em todos os setores. Mas a maior diferença está no primeiro setor. Leclerc 2 décimos mais rápido que Verstappen. Esses foram os destaques do primeiro treino livre, onde nós acompanhamos ao vivo em live. Se você tiver alguma observação, complemente nosso vídeo. Escreva aí nos comentários. Logo mais, ao meio dia, tem um segundo treino livre. Também estaremos acompanhando ao vivo e você pode participar. O link tá na descrição e no card aí em cima. Te espero lá.